Muito bem, ainda na Câmara Municipal de São Berardo do Campo, uns 21 anos aí, desse projeto sensacional. O Totó tem essa história também. Conta um pouco para a gente essa trajetória desses 21 anos. Para mim é um prazer, porque é até difícil a minha posição, porque além de colaborador da Secretaria de Esportes que sou, também sou colaborador da Universidade Metodista. Então, eu sempre fiquei entre cá e lá, mas a minha função, eu tive uma passagem muito bacana durante 10 anos, como supervisor técnico-administrativo, e depois em seguida eu assumi a coordenação da Escola de Esportes, que se mantém até hoje, que é o Programa Social. E paralelamente também colaborei muito em 2009, no início da atividade do basquetebol, também quando eu fiz um ano de supervisão, dando início a plantar a sementinha, ajudando a plantar a sementinha no basquete dentro da Universidade. Hoje, em relação ao handball, eu tive que me afastar, porque estou como presidente da Federação Paulista, então, para que a gente não tenha nenhum tipo de conflito de interesses, então eu me afastei do handball de alto rendimento, mas estou coordenando o curso de Educação Física. Então, para mim, é um prazer muito grande, uma satisfação enorme, uma honra de estar participando aqui e de ser um desses 20 homenageados nos 21 anos de história da Metodista em parceria com a Prefeitura de São Bernardo. A Metodista, ela é, nos últimos 20 anos, que é quando deu início à sua atividade, a equipe que mais formou jogadores, que mais revelou atletas para a seleção brasileira. Esse é um dado importantíssimo, foram mais de 20 atletas revelados entre o masculino e o feminino. Ao mesmo tempo, também, ela já acumula mais de 20 mil crianças que passaram na escola de esportes. Então, são números, assim, extraordinários. É a equipe que mais participou das edições de campeonatos mundiais, em todo o mundo. Então, nós tivemos três participações em campeonatos mundiais de clubes. Então, assim, só por aí, eu acho que esses números, eles mostram um pouquinho do que representa o handbol metodista e agora também o basquete para a cidade. Hoje a gente tem, além de ter um ginásio somente específico do handbol, o centro de treinamento da seleção brasileira está vindo para São Bernardo, já é uma realidade. Então, eu posso dizer, sem dúvida alguma, que a capital nacional de handbol do país é São Bernardo do Campo. Pela história que a metodista possui e que outras equipes... A gente tem o Clube Mesc, também, que tem um trabalho de formação em São Bernardo muito interessante. E clubes que hoje não têm mais atividade, mas que plantaram também a sementinha, que foi o caso do Asa e do Palestra. Então, eu acho que a história de São Bernardo do Campo é muito rica, quando a gente se diz handbol. E hoje, quando a gente fala a palavra handbol, imediatamente as pessoas têm metodista e São Bernardo em mente. Muito obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.